É uma alegria muito grande estar aqui agora. Nós que somos Lula estamos em muitos lugares ao mesmo tempo, todos nós. E é fundamental, nesse momento, nós ouvirmos a inteligência apaixonada da Marilena Schaui. E nós que não separamos a inteligência das nossas paixões e das nossas opiniões, é muito importante, nesse momento, a palavra inteligência dessa que é a maior intelectual brasileira da nossa tradição do socialismo democrático. A irmã mais nova do Antônio Cândido, que nos deixou há pouco. A nossa tradição é muito antiga, ela percorre toda a luta pela liberdade do povo brasileiro. Então, ela começou aqui com as moças. É a tradição dos zumbis dos Palmares, que esteve aqui conosco. E nós temos também, aqui ao nosso lado, o companheiro Paulo Vanucchi, que há muitas pessoas na sua história de vida, mas eu gosto de identificar, e cada vez mais, como sendo aquele companheiro da história da esquerda brasileira, que mais presentificou e atualizou, está atualizando, a relação da esquerda com a praxis da defesa incondicional dos direitos humanos. Isto é muito importante para nós, e diz respeito à nossa própria sobrevivência, enquanto esquerda, nesse momento dramático que nós estamos atravessando. O que eu vou falar é algo sintético. Elas se inserem na continuidade do que ocorreu em São Bernardo e do que está ocorrendo na frente do presídio em Curitiba. Acho muito bonito o gesto do Paulo de nós saudarmos aqui o Lula, darmos bom dia a ele. E vai se chamar, chama-se As Esquerdas e o Momento Gramsciano, Construir o Caminho da Liberdade de Lula. Eu vou ler, é um texto curto. A libertação de Mandela da prisão só foi possível quando os movimentos de protesto em seu país e a campanha internacional atingir um patamar incontornável, irresistível mesmo, à mais dura repressão. Assim, devemos ter a consciência de que a libertação de Lula só será possível se a campanha internacional e nacional pela sua libertação atingir um patamar incontornável, irresistível, até a mais dura repressão. Só assim, será possível obter uma vitória judicial e um aparato sistêmico que funciona como um Estado policial e de exceção para a esquerda e para o povo brasileiro. Se é legítimo ter a esperança que a justiça lá prevaleça, esta esperança será apenas uma ilusão se não construir as razões políticas da sua conquista nas ruas, aqui e agora. A questão, então, para nós é como construir a consciência e as vozes dessa campanha massiva, friso, incontornável, irresistível, até a mais dura repressão. Será ela possível a partir da força política que acumulamos no presente estágio da resistência popular ao golpe ou nós teremos que nos conformar com o Lula preso? Penso que sim, que é possível, como analista da conjuntura inserido na inteligência coletiva da esquerda brasileira há cerca de 38 anos, como primeiro cientista político brasileiro que estabeleceu já em dezembro de 2014 um campo de previsão sobre a possibilidade do golpe, como estudioso da comunicação em diálogo com a impressionante inteligência pública já construída nessa área em nosso país, por três razões. A primeira é que estamos a defender o mais importante líder popular da história brasileira e o mais importante líder hoje da esquerda no plano internacional. Trata-se, em suma, da liderança que hoje, após tantos anos de ódio, calúnia e difamação, poderia vencer eleições presidenciais, até talvez no primeiro turno, como reconhecem até institutos de pesquisa antagonistas e adversários a nós. A segunda razão é que a condenação e a prisão de Lula ocorrem em um momento de grave crise de legitimação da coalizão golpista, a qual explica inclusive o crescendo da violência judicial, fascista e da tutela militar sem mais disfarce neste ano de 2018. A crise dessa narrativa é evidenciada seja pela altíssima impopularidade de Temer ou aquele que ocupa o cargo de presidente mais impopular do mundo, seja das principais lideranças nacionais ligadas ao golpe, nós que estudamos o PSDB desde a sua origem, este é o momento da sua maior crise histórica, crise de legitimidade do PSDB e das suas lideranças nacionais e do programa posto em prática pela coalizão golpista. A razão terceira, não menos, mas não menos importante, é que pela primeira vez na história do PT formamos uma consciência autocrítica, nítida e de esquerda sobre a imperiosa necessidade de colocar no primeiro plano da nossa praxis a comunicação política a partir da nossa identidade de esquerda, da nossa própria potência de voz, da nossa inteligência pública e de nossos valores, enfim, da nossa unidade com as forças da esquerda. Penso que foi muito feliz o início dessa conferência e principalmente a palestra do companheiro Franklin Martins, exaltando essa consciência nova, que pela primeira vez torna-se majoritária no PT. penso que é esta nova consciência que contou desde o início com o apoio decidido do presidente Lula e da companheira Glaze Hoffman que viabilizou esta conferência nacional em meio a tantas dificuldades da hora. Lula foi desde a fundação do PT e cada vez mais em sua caminhada o nosso maior comunicador político público. A única liderança nacional da esquerda brasileira que fala para dezenas de milhões e cuja potência de voz pode fazer um contraponto no mesmo patamar com a rede globo de televisão. por isto para a coalizão golpista não era suficiente impugnar a sua candidatura a presidente nem mesmo é suficiente prendê-lo mas é necessário calar a sua voz. No ato histórico de resistência à prisão em São Bernardo ele nos passou esse direito de voz pública. trata-se de construí-lo como um direito público de liberdade de expressão da esquerda brasileira do próprio povo brasileiro de fazer o caminho de um que falava uma voz multitudinária por e com tantos e tantas para estes tantos e tantas que em seu pluralismo de vozes falam agora por ele. Esta pedagogia de falar para dezenas de milhões nós ainda não a temos mas possuímos impotência aqui e agora como entendê-la e como realizá-la as esquerdas e o momento gramsciano. As esquerdas brasileiras venceram quatro vezes o neoliberalismo por via eleitoral seja pela sua legitimidade em construir amplos processos de inclusão social e expansão de direitos seja pelo tempo de televisão eleitoral que lhe permitia em tempos de campanha nacionalizar sua rede seja pela amplitude das coalizões que organizou. O tempo de televisão em geral terceirizado para agências de comunicação privadas desmotivou a formação de uma rede de comunicação com potência nacional própria das esquerdas. A coalizão com partidos de centro e até de direita levaram a uma certa perda de identidade e da nossa capacidade de disputar valores na sociedade. Em síntese conquistas sequenciais de maiorias eleitorais divorciaram-se de um processo de construção de hegemonia política ou seja vitórias eleitorais que soldassem a construção de uma potência de voz própria com identidade e construção de valores socialistas democráticos em uma dinâmica eleitoral majoritária o que seria vencer politicamente com construção de hegemonia política. Agora o desafio é exatamente este construir uma potência de voz pública que a partir da identidade de valores da esquerda construa uma maioria eleitoral. não se trata de reproduzir aqui uma falsa polêmica entre aqueles que defendem uma aliança de esquerda versus aqueles que defendem uma aliança de centro-esquerda mas apostar em uma dinâmica que a partir da identidade de valores e da potência e da potência unitária da esquerda polarize atraia pactue com todas as forças políticas sociais culturais e religiosas em contradição com a coalizão golpista este é sem dúvida por excelência pois um desafio gramsciano é preciso voltar e atualizar gramsci para além da rica cultura do eurocomunismo a qual no entanto tinha ao mesmo tempo uma crítica insuficiente à união soviética e ao liberalismo é deste gramsci fruto de uma terceira geração de estudos críticos e atualizadores que é preciso trazer para a nossa cultura em sua potência de formar maiorias pela expansão democrática e republicana da identidade socialista e não pela sua contenção ou por sua neutralização em primeiro lugar essa identidade do socialismo democrático é fundamental para estabelecer a disputa com as classes dominantes no plano dos valores de civilização que se expressam na atual disputa de fundamentos do Estado brasileiro pois a contra-revolução golpista está agindo para refundar o Estado brasileiro como um Estado neoliberal destruindo o pacto constitucional de 1988 polemizando polemizando com Benedetto Crote que buscava afirmar o liberalismo como religião da liberdade Gramsci afirmou então que o marxismo seria a heresia da religião da liberdade com Gramsci podemos afirmar hoje que o neoliberalismo é o fundamentalismo da religião da liberdade e que mais do que nunca com ele é preciso afirmar o socialismo democrático como a heresia do fundamentalismo da religião da liberdade nesses inícios do século 21 isto se faz hoje sem ter diversações pela defesa do princípio da soberania popular e dos direitos humanos universais não corporativos dos cidadãos e cidadãs trabalhadoras mulheres negras índios quilombolas gays e todos aqueles que sofrem da opressão e da exploração na sociedade capitalista a linguagem política dos direitos humanos não naturalista é claro e democrática dos direitos humanos é e deve ser mais do que nunca a linguagem da esquerda o conceito de hegemonia de Gramsci em sua originalidade e classicidade se estrutura exatamente pela democratização radical da própria definição de intelectual e por sua constituição em rede nas organizações populares visando um novo humanismo mas massivo como havia sido a reforma protestante fugindo de uma interpretação iluminista e elitista da vanguarda Gramsci propunha a organização pela base de uma vontade política e cultural organizada faz-nos lembrar aqui o saudoso companheiro Marco Aurélio Garcia sempre preocupado com a sociedade civil organizada do petismo chegamos aqui então a relação entre comunicação e hegemonia política um estado autorregulado para Gramsci seguindo a dupla face do poder como propôs Maquiavel seria aquele que maximizasse o momento do consenso e subordinasse a ele o momento da coerção a noção da formação de uma opinião pública democrática que construiu efetivamente a liberdade de expressão pública das maiorias oprimidas e exploradas está pois no centro do coração da hegemonia ora hoje sabemos que o PT não formou e ainda está a formar este programa de construção das bases de uma opinião pública como fundamento da nebancratização do poder trata-se de dar voz pública direito direito de falar e ser ouvido aos que sempre foram silenciados na história brasileira como nos ensina o mestre venício lima recém titulado professor emérito da universidade nacional de brasília ninguém pode falar em nome dos que buscam a liberdade pois ele ela mesma a liberdade depende do direito público de falar com autonomia de voz um cidadão ou cidadã silenciado não constitui-se em liberdade nem é mesmo um cidadão ou uma cidadã mas é preciso atualizar o conceito de hegemonia que no Brasil só pode ser também negro e feminista para um tempo em que vivemos cada vez mais em sociedades mediatizadas isto é nas quais a sociabilidade até nas intimidades é mediada pelas mídias sabemos que Gramsci fundamentou-se no partido na fábrica e na escola pública para a construção de uma resposta nacional popular à crise italiana é preciso hoje tratar com mais centralidade para a construção da hegemonia a construção da potência comunicativa na disputa de poder não separar comunicação de política atribuindo a política como certas teorias fazem uma dimensão exclusivamente linguageira é como fazem algumas teorias da esfera pública e do reconhecimento mas também não isolar mais a disputa do poder da potência comunicativa das esquerdas assim é preciso falar hoje do poder comunicativo que combina potência de voz sua potência orgânica e sua potência persuasiva chamamos de potência de voz a amplitude de alcance e força de uma linguagem política de potência orgânica sua capacidade de expressar sujeitos coletivos em processos de emancipação enfim de potência persuasiva a capacidade de neutralizar a linguagem política adversária que é hoje neoliberal e de convencer massivamente este encontro nacional de comunicação democrática e popular tem esses três desafios combinados de aumentar qualitativamente a nossa potência de voz através de convergências em tv rádio mídia virtual e imprensa estruturar a potência orgânica dessa voz pública vinculando-a às forças da esquerda e dos movimentos sociais organizados e qualificar a inteligência política de sua potência persuasiva como linguagem da liberdade como linguagem irredutivelmente da liberdade pública contra esta linguagem epistemicida da liberdade que é a linguagem neoliberal em síntese construir o poder comunicativo da luta hegemônica mas ele só pode se construir agora na luta pública pela liberdade de Lula Lula livre estamos diante da mais dura porque construída em meio a violência crescente da mais importante porque de consequências emancipatórias maiores até do que a campanha pelas reformas de base ou pelas diretas e mais bela porque de raiz mais popular e de alcance mais internacional de todas as campanhas públicas políticas da história do nosso país com as suas forças políticas em processo de rearticulação e resistência as esquerdas brasileiras já conseguiram quando do impeachment deslegitimar o golpe e em 2017 construir e consolidar a impopularidade do programa e das lideranças golpistas a campanha pela liberdade de Lula já se inicia com uma grande deslegitimação do sistema judiciário que o condenou segundo o Ipsos que é o instituto deles do sistema financeiro em março de 2018 51% dos brasileiros já rejeitavam Moro e apenas 39% aprovavam a sua atuação e a rejeição a Carmen Lúcia já havia ascendido a 49% dos brasileiros ainda segundo esse instituto adversário segundo a última rodada da Vox Populi 56% dos brasileiros já afirmavam que a condenação de Lula era mais política que judicial e 54% já defendiam o direito dele ser candidato a presidente a resistência em São Bernardo o discurso histórico de Lula e agora o acampamento da liberdade em Curitiba construíram símbolos unitários desta campanha a cobertura da mídia internacional foi amplamente favorável ao ponto de vista das esquerdas já acordada pela denúncia do brutal assassinato de Marielle Franco e da militarização e dos atentados à caravana de Lula no sul do país pode-se sintetizar a disputa política comunicativa dessa campanha em quatro dimensões centrais e aí o caminho para a conclusão a primeira é a consolidação das razões judiciais e democráticas da injustiça histórica cometida contra Lula a primeira fase desta campanha até o julgamento do TRF4 conquistou o direito público de acusar o acusador como no caso do Eiffel a segunda fase exponenciada no discurso do doutor Batóquio no STF na desmoralização da decisão do próprio STF construiu a razão democrática da presunção da inocência do devido processo legal e o direito sagrado ao habeas corpus agora é preciso sintetizar em mensagem pública clara essas duas dimensões consolidando uma larga maioria a favor da libertação de Lula que é um preso político a segunda dimensão central é a reafirmação democrática e unitária do direito de Lula ser candidato à presidência da república eles querem agora normalizar o cenário político isto é redefinir a cena eleitoral sem Lula e com as candidaturas da esquerda e centro-esquerda divididas trata-se exatamente de fazer o contrário disto a defesa do direito democrático de Lula ser candidato a presidente já unifica a esquerda e tensiona a posição ambígua de Ciro Gomes e constitui junto com a defesa de Marielle presente com a investigação e julgamento de seus assassinos a unidade da grande frente democrática contra o fascismo no Brasil a terceira dimensão central desta campanha é da colagem da figura de Lula e da defesa dos direitos públicos do povo brasileiro Lula como já disse bem um ex-presidente do PCdoB é um programa político agora pacificado com o que há de historicamente progressivo na herança de Vargas ele representa a história da conquista desses direitos no Brasil este é o sentido maior da voz plural multitudinária negra e nordestina feminista e popular centralmente classista dos trabalhadores e descolonizadora da figura de Lula o juízo do grande historiador da cultura Peter Burke professor emérito de Cambridge Cambridge Lula para a consciência internacional contemporânea assim como Mandela foi contra o apartheid racial é o símbolo maior da luta contra o apartheid social da civilização do neoliberalismo mas a quarta dimensão dessa campanha é a mais decisiva porque ela deve ser participativa dialogal e mobilizadora somos agora todos e todas Lulas não deve ser banalizada banalizado esse desafio é preciso dar voz a bilhões a esperança da candidatura de Lula as caravanas o demonstraram não é um fenômeno apenas eleitoral mas devemos reconhecer que entre a votação potencial de Lula que ultrapassa hoje 50 milhões de votos e o alcance das mobilizações de rua em sua defesa tem até agora havido uma enorme e desafiadora defasagem este é o grande momento da cidadania ativa e da voz ativa é o momento mais alto da indignação e também da festa da fé da irreverência do povo brasileiro com os donos do poder e da voz é o momento do congresso do povo seremos já capazes eu tive a felicidade de participar ontem anteontem em Portugal em Lisboa da mais expressiva manifestação de solidariedade ao Lula e a Marielle já feita no exterior até agora e ela terminou muito bonita com todo mundo cantando a canção dos cravos a canção da revolução dos cravos nós devemos já ser capazes de sair agora com a esperança de sermos algo em torno de um milhão de Lulas soma de todas as manifestações em todos os recantos do país e do mundo nesse primeiro de maio o mais importante das classes trabalhadoras brasileiras em toda a sua história seremos capazes disso companheiros e companheiras termino assim a minha breve exposição a minha breve a minha breve a minha breve a minha breve Obrigado.